Satisfação estar aqui com vocês, dividindo boas notícias, boas notícias para a região do Ceridol, boas notícias no sentido de ampliação na oferta de serviço, ampliação das condições necessárias à assistência aos usuários. É notório que em parceria entre o governo do estado, através da Secretaria da Saúde Pública e o Ministério da Saúde, uma luta da CESAP em busca de melhorias assistenciais, foi angariado um volume de 160 cilindros de oxigênio, cada um com 10 metros cúbicos, e esses cilindros foram distribuídos entre as regiões de saúde para assistir de forma suplementar os municípios quando dá necessidade de oxigênio. Ou seja, esses 160 cilindros, eles têm a missão de, quando o município estiver próximo de acabar o oxigênio, ou quando estiver em dificuldade no abastecimento desse oxigênio, que nós possamos, em caráter emergencial e de urgência, socorrer a esse município, a ponto de que o município não fique sem ser assistido. Então, para aqui, para a região, para a quarta região de saúde, foram distribuídos 30 cilindros, foram destinados 30 cilindros, e o hospital responsável, Polo, pela gestão desses cilindros, foi escolhido o Hospital Regional de Seridó, em Caicó, e quando dos secretários ou diretores de unidade municipal necessitarem da suplementação de oxigênio nos seus municípios, eles entrarão em contato com o Hospital Regional, nós averiguaremos o estoque e distribuiremos para esses municípios. Então, é uma forma de suplementar a capacidade instalada desses municípios e garantir uma assistência mais eficaz no que se refere à oferta de oxigênio para a população. Caio, em termos de outros tipos de insumos, qual é a situação hoje do Hospital Regional? Ele necessitaria de mais insumos? Ele está sendo bem abastecido pelo governo do Estado? A CESAP, através da Unicata, ela vem diuturnamente, enviando esforços no sentido da oferta de insumos em volume suficiente. É lógico que, por causa da situação de pandemia instaurada e pelo aumento no consumo desses insumos, vez por outra nós temos que negociar com a CESAP e com outros entes para tentar oferecer insumos à população em volume suficiente. E essa é uma missão desde o início da pandemia, na verdade. Nós estamos todos os dias guerreando na perspectiva da construção de uma assistência qualificada. Então, a assistência farmacêutica, ela tem diversas complexidades, mas hoje a unidade estadual, ela encontra-se abastecida nos itens sim que são necessários à população. Caio, e vocês, fruto de uma parceria com a loja maçônica Frank Sherman, vocês receberam capacetes que serão utilizados também no tratamento desses pacientes. Os equipamentos já estão prontos para uso? Como é que funcionou essa parceria? A gente só tem a agradecer, na verdade, a parceria estabelecida entre a loja maçônica aqui de Caicó Frank Sherman e o Hospital Regional. Nós conseguimos mais um recurso terapêutico, diga-se de passagem, um recurso terapêutico novo, que foi inventado aqui na região do Nordeste. É uma produção cearense do nosso estado vizinho do Ceará e hoje se alcança um alto índice de sucesso com o uso do capacete Helmet, que traz a possibilidade de ou distanciar a necessidade de intubação ou mesmo substituir a necessidade de intubação com a oferta de uma pressão de oxigênio ideal para o paciente. Então, esses capacetes Helmet vão trazer, com certeza, um ganho assistencial para a população que é imensurável. Hoje nós estamos rejubilados com esse recebimento da loja maçônica. Ontem nós recebemos 23 unidades e estarão chegando mais um volume que completarão um volume total de 31 capacetes Helmet aqui para a unidade. Isso foi anunciado ontem no ato da entrega e nós só gostaríamos de agradecer a loja maçônica na figura dos seus representantes pela solidariedade, pelo apoio incondicional e nos solidarizar as causas da loja maçônica de Caicó também. Dizer da importância desse auxílio da sociedade civil organizada, no que se refere à garantia de condições mais modernas, de condições que tragam um aporte assistencial para a população do Ceridó e dizer que muitas vidas vão ser salvas, eu tenho certeza. Caio, infelizmente, em meio às boas notícias, nós ainda temos a situação de superlotação de todos os hospitais. No regional do Caicó, não é diferente. Hoje, quarta-feira, só para o nosso ouvinte entender, qual é a situação de questão de vagas, seja do leito clínico ou do leito de um tempo? Infelizmente, nas últimas semanas, nós estamos enfrentando um dos piores momentos dessa pandemia. Há um ano, quando nós tratávamos sobre pandemia, nós dizíamos que ia durar, no máximo, mais três, quatro meses, e todo mundo achava que era um absurdo, mas a pandemia se comportou de uma forma que foi mudando de abordagem. E, infelizmente, quando nós tínhamos tido o pior momento, no dia 26 de julho de 2020, nós não esperávamos que, pouco tempo depois, nós estamos em março de 2021, nós olharíamos para trás e diríamos que aquele não foi o pior momento. Hoje, nós estamos lutando para fazer gestão de leito, para dar condições efetivas de alta para o paciente interno aqui da unidade, para poder garantir uma alta segura e efetiva, sem um processo de reinternação. O que é que acontece? Infelizmente, o número não fecha. Nós estamos acompanhando dia a dia que nós conseguimos dar quatro, nove, doze altas. Só que, ao ponto que nós damos doze altas, nós admitimos quatorze pessoas. Infelizmente, isso impacta na taxa de ocupação da unidade. Então, nos últimos dias, quem vem acompanhando o boletim diário da unidade, vem notando que nós estamos 100% clínico, 100% intensivo. 100% intensivo, 98% clínico. E essa é uma luta de todo santo dia. Então, é só para mostrar, através de números mais objetivos à população, que a Covid ainda não acabou. Que nós precisamos do apoio da população no que se refere à adoção das medidas não farmacológicas de combate à pandemia. E aí, me isolando e distanciando de qualquer aspecto político partidário ou de posicionamento de esquerda ou de direita, sei lá o que é. Mas nós precisamos, sim, dizer o que a ciência traz enquanto correto, enquanto prevenção da pandemia. E hoje, o que a ciência diz que traz resultados é higiene das mãos, ou seja, lavar as mãos com água e sabão, o uso de álcool a 70%, o uso efetivo de máscaras. E aí, não é usar a máscara na testa, no queixo, no pescoço, no braço. É usar a máscara no local certo. Que é protegendo o nariz e a boca. E, para além, a gente encontra muito na rua pessoas com o nariz do lado de fora, e só cobrindo a boca com a máscara. Minha gente, a forma certa de usar a máscara é cobrindo o nariz e a boca. E só assim a gente traz efetividade com o uso desse equipamento de proteção individual. E, para além disso, nós precisamos tocar nesse ponto, porque é um dos principais aspectos trazidos pelos estudos. que aglomerações de pessoas trazem um aumento na transmissibilidade de casos, o surgimento de novos casos. Então, nós precisamos evitar movimentos de aglomeração de pessoas em mesmos espaços. Então, casas de piscinas, bares, festas, nós estamos chegando agora na Semana Santa, que nós sabemos que, culturalmente, é carregado de movimentos de confraternização, as pessoas costumam se reunir nas suas famílias, que não moram na mesma casa, no mesmo núcleo familiar. E aí nós gostaríamos de pedir o apoio no sentido de evitar aglomerações. E sempre que possível, adotar essas medidas não farmacológicas, porque assim vocês estarão nos ajudando a combater o bom combate.